Hoje é o encerramento da Convenção Democrata nos Estados Unidos. A noite de quarta foi marcada por discursos como os da apresentadora Oprah Winfrey, do ex-presidente Bill Clinton e, principalmente, do candidato à vice de Kamala Harris. O governador de Minnesota, Tim Walls, aceitou a nomeação de Kamala Harris como vice na chava presidencial. Ele foi o destaque do terceiro dia da Convenção Nacional Democrata em Chicago. É a honra da minha vida aceitar a nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos. Estamos todos aqui nessa noite por uma razão linda e simples. Amamos esse país. Amamos esse país. Tim Walls tem 60 anos e se tornou uma força carismática na campanha para enfrentar Donald Trump nas eleições de 5 de novembro. Pouco conhecido fora de Minnesota, o governador tem um currículo atípico. Foram décadas de experiência militar, mas também anos como professor de geografia e treinador de futebol. Não vamos voltar atrás. Não vamos voltar atrás. Temos algo melhor para oferecer ao povo americano. E tudo começa com a nossa candidata, Kamala Harris. A esposa, Gwyn Walls, é uma professora de 58 anos que o acompanha na Arena Política de Minnesota há quase duas décadas. Na convenção, ela foi a responsável por apresentar o governador. Arena United Center também recebeu o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. O democrata, um dos pesos pesados do partido, adotou uma postura discreta nos últimos anos. Ele ressaltou que Kamala Harris faz parte de uma escolha clara para o povo americano. A ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e a apresentadora Oprah também discursaram. Elas pediram aos independentes e aos indecisos para que não hesitem em apoiar a candidata. A convenção termina nesta quinta-feira e o destaque claro será a participação de Kamala Harris. E aí